E aí pessoal, tudo beleza? Pura sem mistura? Hoje eu só vim aqui agradecer. Eu quero agradecer a você que continua ainda comigo, você que ainda comenta nos meus vídeos. Eu quero agradecer de todo o meu coração. Você não faz ideia do quanto isso me faz bem, do quanto faz bem para a minha saúde. Você está aqui presente e, gente, isso me deixa feliz. Saber que eu posso contar com alguém para me trazer uma palavra, sabe? Tem horas que a gente precisa de uma palavra para deixar a gente para cima, sabe? E eu sempre encontro essa palavra aqui no meu canal, nos meus comentários. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo.